Opa! E aí, pessoal? Tudo beleza? Eu me chamo Hickson e bora aí pra mais um vídeo. Manos, cara, faz muito tempo, velho, que eu não gravo vídeo aí de Uniforce. Quer dizer, que eu não gravo vídeo de nada, né, velho? Manos, eu acho que vai completar quase umas três semanas, velho. Que eu não solto vídeo de nada, tá ligado? Cara, eu tô até meio, tipo, desnorteado. Eu não tô lembrando mais nem como é que era a intro. Acho que antes eu falei corretinho. Enfim, cara, duas coisas. Eu pedi a ajuda de vocês lá no Insta. Mano, se você não me segue lá, siga no Insta, beleza? Fiz a votação lá e vocês escolheram o carro que era pra mim continuar até o final do game. Vou zerar com o Golf. Vou até o final do game com o Golf. Assim que ele aparecer, eu vou pegar. Eu tava aqui na garagem agora e ele não chegou, tá ligado? Nem ele, nem o outro que eu queria, tá ligado? Vamos continuar. Eu acho que faltam as três pistas de URL pra ele aparecer, tá ligado? É nessa faixa aí. E o RSX, que era o outro, tá ligado? Acho que faltam as duas, né? O RSX eu acho que chega primeiro, eu acho, tá ligado? Enfim, bora continuar aí. Mais uma vez, siga lá no Insta, beleza? E lá eu sempre comunico, troco ideia com vocês, comunico quando vai ter live, esse tipo de coisa. Nosso canal de live tá na descrição, tá bem corrido também. Eu não tô quase conseguindo fazer live, mas sigam lá, se inscrevam lá, beleza? E também sigam no Insta. Deixem um like pra fortalecer. Eu inverti, né? Deixem um like pra fortalecer. Se inscrevam no canal, se for a sua primeira vez chegando. E ative o sininho pra não perder nenhuma notificação, véi. Ah, cara, o que a gente faz aqui agora, mano? As URL eu não consigo fazer, né? Porque o carro tá fraco. Faltam as Drift. Tem as Sprint aqui. Ah, cara, eu vou... Pera aí. Eu vou fazer essa... Eu vou fazer essa... Circuito aqui. Pra ver se aparece... Ah, alguma URL. Mas eu tô achando, véi. Que pra aparecer a URL eu vou ter que fazer uma coisa que eu não queria, tá ligado? Que é gastar dinheiro, véi. Acho que eu vou ter que gastar dinheiro pra... Pra melhorar o carro. Olha, tá, ué. A pista tá onde, véi? Eu tô achando que é isso, mano. Olha o Golf aí falando nele, ó. Eu tô achando que eu vou ter que fazer isso, tá ligado? Pra... Pra... Aparecer as pichas de URL. Porque... Já era pra ter aparecido, véi. Acho que as estrelinhas tão baixas, tá ligado? As estrelinhas tão baixas. Bora lá, manos. Lawrence. Tá um maluco de Mustang ali, ó. Amarelinho. Cara... Tô... Tô muito destreinado, velho. Cara, o melhor, tá ligado? É que, tipo, eu tô sem... Sem jogar nada, véi. Nada, 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 tá ligado? Porque, basicamente, eu só jogo quando eu tô gravando. Ou quando eu tô... Fazendo lives, tá ligado? E nem isso, velho. Eu tô fazendo, tá ligado? Deu uma parada geral nas lives do canal lá também. Acho que a última live que eu fiz... Cara, acho que a última live que eu fiz completou uma semana hoje, velho. Eu acho que foi. Completou uma semana hoje, no caso. Hoje é quarta-feira. Tô gravando quarta-feira esse vídeo... Ui! Tô gravando na quarta-feira esse vídeo. Eu acho que foi na quarta-feira passada, velho. Não tô conseguindo... Tempo, tá ligado? Pra fazer, mano. A live. E nem gravar os vídeos, tá ligado? Por isso que deu essa pausa aí tão grande no Need for Speed, velho. Aproveitei que ontem, tá ligado? Me ferri. Aproveitei que ontem... Ontem não. Segunda, né? Ontem foi terça e tal. Eu fiz a enquete. Esperei o dia virar, né? Pra ver se ia desempatar. Porque foi bem acirrado, velho. Bem acirrado mesmo, tá ligado? Mas... O Golfzão... Prevaleceu a fama do Golfzão. E a galera... A galera escolheu o Golf, velho. Nunca zerei de... Tipo, o bom é que vai ser uma primeira vez também, tá ligado? Nunca zerei de Golf, velho. Nunca zerei de Golf. Talvez depois... Um outro dia, tá ligado? Eu faça o RSX. Zerei com ele, mas tipo, em live, tá ligado? Pra ver como é que fica o desempenho dele e tal. Mas ele deve ficar bom, tá ligado? Ele é um carro... Ele é um carro bom, tá ligado? Aparentemente. Ui! Olha o carro bom aí, ó. Cara, essa pista tá com um cara que... É... Eu vou dar vacilo, tá ligado? Na última volta. E os brothers vão passar? Tá bem cara disso essa pista aqui, velho. É por isso que eu tô guardando o Nitro ali, velho. Calma. Ah, e tipo... Outra coisa, né, velho? É... Quando... Quando eu pegar o Wolf... É... Aí sim a gente vai... Caramba, eu tô correndo a cola, velho. Aí assim... Aí sim a gente vai gastar nele, tá ligado? Aumentar o desempenho do... Do... Nossa, mole. O Mustang, velho. Opa! Aí sim, meu brother. Aumentar o desempenho dele... Aumentar... A beleza dele até o máximo que é possível, né? Eu não lembrava dessa poça de água ali. De verdade. Não... Não me recordava. Ui, caramba. Não roda muito não, mano. Foi da hora. Boa. De primeira. Tranquilo. Nas antigas, tipo... Eu achava que aquela parada que o cara ganhava em cima era mais dinheiro, tá ligado? Só que o cara represtando atenção é reputação, né, se eu não me engano. Oportunidade de capa. Ok. Ok, ok, ok. Nossa, velho. Peraí. Olha essa sprint aqui. Olha essa sprint aqui. Olha essa sprint aqui. Vou colocar depois o jogo de roda rodando lá, tá ligado? Pra dar uma... Pra dar uma aumentadazinha no... Na estrela. Eu sempre tive dúvida de qual é esse carro, velho. Eu não sei se isso é um RX-8, tá ligado? Com aquele alargador. Alargador, caramba. Aquele rebaixamento que é completo ali, né? Um orelha agora é um alargador. Ou... Se é o... Cara, como é? Putz, esqueci o nome. 3.000 GT, tá ligado? Aquele é um... Aquele é um Nissan? Olha o Nissan aí, ó. É um 350Z isso aí? É sim. É? Ah! Acabou, passou. É não. Acho que isso é um TT. Um Audi TT. É um Audi TT. Isso é um Audi TT. Boa. O maluco ficar desnoteado ali. Pô, velho. É... Negócio não tem nada a ver com Unifor Speed, mas eu me lembrei. É... Cara, pra vocês terem uma noção, velho. Eu queria... Eu queria ter jogado... Eu queria ter jogado a demo do... Do Final Fantasy, velho. Do Final Fantasy. Olha o Final Fantasy, velho. Pega mais não, velho. Eu acho, viu? Do Final Fantasy, velho. Antes do lançamento do jogo. Eu não consegui, mano. Aí não faz sentido jogar a demo. Já tem o jogo completo ali, ó. Eu vi que tá... Tá bem top. Agora eu também, meu irmão. Joguei com a tela desligada agora, viu, velho. Poxa vida. Nunca mais. Eu acabo de ver o rastro do primeiro, é piso. Do primeiro. Peraí. Deixa... Nossa. O que é que eu fiz da vida aqui, mano? O que é que eu fiz da vida ali, velho? Cara, ele não pega, né, mano? O atalho errado é uns doentes. O atalho errado é um caramba. O caminho errado. Boiva do caramba, velho. O maluco... Ah, mano. Vai ter que dar... Aí está, velho. Que porcaria, mano. Eu tinha ficado tão feliz que o maluco tinha dado uma... Uma certa vantagem ali que bateram no início. Cara... Vamos tomar cuidado, né? Vamos fazer caquinha pra não... O senhor, o maluco tão estralando ali, velho. O senhor, eu quero bater agora pra chorar, meu irmão. Aí, caramba. Foi, mano. Boa. Boa. O dia bem, velho. Tá louco? Era um TT. Olha lá. Ponto de reputação, tá ligado? Eu pensava que era dinheiro, velho. Eu jurava que era dinheiro, mano. Eu vou completar... É uma drift, né? Próximo aí. Porra. Né, um. Cara, peraí, velho. Peraí, peraí, velho. Oh, mano. Não... Não apareceu, velho. Não, não é uma drift. Não é circuito. Nada a ver, mano. Bora lá, completar circuito. Pô, vai tanto que eu queria que aparecessem as URLs, velho. Será que vai ter... Será que vai ter que... Será que vai ter que... Será que vai ter que... Será que vai ter que tunar, tá ligado? A beleza do carro de todo jeito, velho. Eu não vou esquivar. Cara, esse carro é bonitão, velho. É o G35 aqui do lado, tá ligado? Não há? Ele é bonitão, velho. Olha aí, verme. Cara, essa pista é muito longa, velho. Tipo assim... Não é que ela é grande demais, sabe? É porque ela se torna longa por conta da demora que você termina... Pra concluir ela, tá ligado? Olha aí, cara. Hum... Essa arrancada que o bicho dá, eu acho massa demais, velho. Esse jogo merecia um remake, né, velho? Um remakezão pras novas gerações. Pras novas gerações é peso, né, velho? Continuar os consoles, pô. Um animal, nem falar... Eu tô lembrando as palavras, não é? Continuar os consoles, mano. Cara, é muito animal, né, mano? Alden. O maluco do G35. É Alden o nome dele. Foi mal Alden. Desculpa aí, brother. Seu carro é topzão e tal, mas... Russell. O amnigo lá de... De Jimmy, tá ligado? De bully. Russell. Russell. Se liga, velho. O tempo da pista, pô. Já vai com 2 minutos e 20 ali, já, ó. E nem a primeira volta terminou. O guide, o caramba, a pista. Vamos, meu irmão. Hum? Tá, velho. A distância não tá tão... Né? Cara, mas também o jogo... Tá merda, né, mano? Bota uns carros numas curras, pô. Puta... Meu irmão. Tá merda, velho. Meu irmão, velho. A pista é uma eternidade, velho. Tá doido, homem. Curum. Três minutos e meio, tá ligado? Não vem quanto tempo eu completar a segunda volta. Mano, se eu perder essa pista aqui, eu vou ficar muito triste, velho. É sério, mano. É que, repito, isso aqui é doloroso, pô. Mano, o pior é que o maluco toma a cola, velho. Olha, o que aconteceu, mano? Turbo infinita, mano? Do nada, os maluco deram uma encostada do caramba, homem. O que é isso? Ué? Cara, o pior é que o maluco G35, né, velho? Que tá embaçando o negócio. A carreta, irmão? Que? Uva difícil do caramba de fazer, irmão. Cara, falta muito da pista, velho. Cara, o que é que tá acontecendo, brother? Os maluco tão batendo, pô. E tão na cola... Acho massa esse... Esse... Esse efeito que eles colocaram, tá ligado? Do ronco do carro dentro da... 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 Da parada ali, tá? Era do túnel. Meu Deus, velho. O cara não bate, hein, mano? Ali, alguma... Ui, caramba, velho. Bora, mano. Meu Deus, cara. Nossa senhora! Eu não bati porque eu bati na parede. Tá ligado. Cara, o que é que tá acontecendo? Até gaguejar o KG, mano. Tô nervoso, velho. Não vou mentir. Por favor, cara. Sem bater, mano. Caramba, brother. A pista é eterna, mano. Dois minutos e cinquenta, velho. Mas é quando vê um carro aí, velho, ó. Logo de cara, tá ligado. Pô. Mas é daí, caramba. Nossa, velho. Que nervoso, mano. Tava essa pista, pô. Oxi. Tá doido, mano. Às vezes eu fico olhando assim pra baixo por conta da cachorrinha, tá ligado? Opa. Motor. Ô! URL. Opa, vou fazer. Não quero nem papo, meu irmão. Não vou fazer mais nada. Só é URL, meu. Qual será o carro que vai aparecer, velho? Que morrer. E é muito se fosse o Golfe. Vai me pegar logo ele. Não vou mentir. Não aguento mais, velho. Aquele carro aqui, tipo... Doido pra gastar. Apareceu um monte de coisa. Tá ligado. Ih, caramba. Ah, mas tá de boa. Por isso que eu tava na corrida ainda. E tão nervoso que o psicológico ainda tá meio abalado. É... Apareceu um monte de coisa, velho. É doido pra aumentar a força do carro, tá ligado? É doido pra... Bater o carro assim também. Doido pra aumentar... A beleza do carro, né? As estrelinhas lá, tal. Ué. Centro da cidade. Uma carregadinha de textura ali. Cara, é... Esse remaste... Esse pack de textura, né? Não é que não remaste. É um pack de textura. Acho que eu peguei o caminho errado. Não dá certo. Esse pack de textura... Esse pack de textura, tá ligado? Que... O cara fez, pô. Ficou muito bom, velho. Tá ligado? Melhorou bastante. O cara... É nítido, pô. Você compara com a versão... Original, tá ligado? Do game. É nítido, velho. Ficou muito mais bonito, velho. Bem, bem mais bonito. Cara, eu tô achando que essa pista aqui... Vai ser aquela que são... É... Olha aí. No. Poxa. Pela cara... Pela quantidade do dinheiro, velho. Eu acho que vai ser a de três, mano. Três pistas de três voltas, tá ligado? Ué? Ué? Vai ser três de quatro voltas, mas será? Nossa senhora! Ó, que pejor ordinário, né, velho? Ahn... Quando... Quando... No terceiro estágio, tá ligado? Geralmente são... É... Essas pistas são duas, né? Quando é quatro. Só no quinto estágio... Acho que no quarto já, né? No quarto estágio já são... Três de quatro já. Ô! Olha que massa o aviãozão de fundo. Muito folgado. Não sai daí. Gire, por favor. No quarto eu não tenho certeza, tá ligado? Mas no... No quinto sim, né? Caraca. É o cara não pode nem usar nitro, né, velho? Está pouco nitro e o cara, tipo... Às vezes pode passar alguma necessidade, tá ligado? É que o maluco vem nervoso, vem. Que desespero desse avião aí. O cara pensando que o avião vai vir... Vai vir pousar, tá ligado? Na lógica é, tá ligado? Ele está vindo pousar, né? Que ele está baixando. Pô, seria massa, né, velho? Eu não me canso de lembrar, mano. Um remake desse jogo aí, tá ligado? Com os gráficos de hoje em dia, pô. Cara, nessa pista... Numa pista assim, tá ligado? O aviãozão lá atrás. Aquele barulho, tá ligado? E o cara... No carro, pô. Tipo, tem algumas coisas que não é... Não... Não... Não teria como ficar, tipo... O que eu posso dizer, velho? Iguais, né? Não teria como fazer tão fiel. Eu acho, né? Eles iriam mudar alguma coisa, tá ligado? Assim, das pistas e tudo mais. A gente teria como mudar, tá ligado? Ele não ia fazer tão fiel. A pista é do mesmo jeito e tal. Mas pelo menos o design da pista, assim, tá ligado? Da imagem. Cara, ele é da hora, velho. Maluco não... Ah... Ah, o peijo, meu, filho. Olha que... Olha que ordinário, mano. Bora, carinha, anda, pô. Dá o que tu não tem aí, mano. Esse jeito de fazer curva é ótimo, né? Ajunta o carro na parede, meu amigo. Fazer uma curva. Confia que dava certo num negócio desse. A primeira foi de boa. Rob. A mesma pista? Ah, não. Não sei que essa é a mesma pista, só que é o contrário dali, né? Olha que... Olha que azar, mano. O cara quer virar o maluco, eu virei, tá ligado? Fumi a atinha. Sabão, velho, no pneu do carro. Caramba, é isso, mano. Oh! Tá um problema, velho. Esse Rob em primeiro aí, ó. Alguém bate esse maluco aí, velho. Fala o... O bicho rodar, sei lá, mano. Consegui. Mas o inseto se recupera rápido demais, velho. Olha o bicho lá viradão, velho. Eu não dou dois minutos. Dois minutos é peso também. A pista não dura nem isso. Eu não dou 20 segundos direito. O maluco... Olha onde ele já vem, ó. Ó. Vai projeção no mapa, pô. O bicho vem lá atrás. Daqui a pouco ele tá aqui na cola do cara já, tá ligado? Se eu ficar em segundo e Rob... É Rob, né? Não ficar em primeiro. Tá GG, tá ligado? Porque eu vou ficar com seis pontos. Dependendo da posição que ele fica, ele vai ganhar menos que seis. Como eu fiquei em primeiro e ele era o segundo, então... Não tem como o terceiro, né? Me acompanhar nos pontos. Então tá tranquilo. Se Rob não ficar em primeiro, tá ligado? Mas tipo, eu não posso avacalhar o negócio e ficar em terceiro, né? Que aí vira bagunça. Máximo que eu posso ficar em segundo. Dá-lhe. Pô. Não sei que ele ia girar, véi. Pô. Finalzinho, finalzinho. Finalzinho. Meu Deus. Esse Wesley é o do Peugeot, hein? É. Tá. Ah, peraí, velho. Pô, mano, era pra aparecer, velho. Qual é o carro, tá ligado? Que chegou, pô. Pro cara não ter que ir lá na... Na garagem, só ver qual é o nosso carro. Tá. Qual é a... No. Mais próxima é essa, né, velho? Ah, desculpa, irmão. Quero ir por aqui pra pegar esse dinheiro, velho. 50, né? 50 é dinheiro, meu. Tá. Eu vou fazer um corte. Tá, até chegar na concessionária lá. Se for o Golfo, eu mostro. Se não for, vocês vão ver eu saindo e com triste. Bora ver. Chegueu aqui. Peugeot, Focus. Corolla. Corolla, velho. Cara, o Corolla... Corolla, né, sofrer. On the Civic. Acho lindão, velho, esse carro. Fazer ele já com ele. Bora lá, velho. Corolla, tá super. Acho lourinho esse carro, velho. Opa! Chegou, hein? Olha ele aí, velho. Bora lá. Nossa, velho, eu tava pensando que não ia ser ele, mano. Agora tá GG, pô. Agora o cara pode upar as coisas, tá ligado? Esse aí agora é o finalista, digamos assim. Vai até o final. Não mexerei mais. É só tunar. O que for aparecendo é tunar, tunar e... Bora pra cima. Cara, ele tem um ronco bonito, né, velho? Onde é que eu tô? Cara, ele tem um ronco bonito, mano. É um roncão encorpado, tá ligado? Vamos ver quando o cara mexer no motor se vai ficar bonito assim. Ou eu lembro como... Pera aí, ou eu já falei como é que fica o ronco do Golfo. Ou eu tô confundindo? Não lembro se eu sei como é que fica, enfim. Ah, mano, não vou mexer nisso, cara. Caraca. Será que tem alguma diferença, velho? O que foi? Bom. 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 Suspensão Pneus, freio, redução de peso Turbo Turbo Trofem sua jornada para a Glória Turbo Turbo Ok tá ali, hein? Tá. Eu pulei, eu vou deixar isso aqui, mas eu vou deixar no alto, tá? Eu sempre gosto de deixar isso aqui no canto. Eu vou deixar aqui no meio, véi. Ah, torque ao RPM, né, lá e tal. Ah, duração. Não vou salvar, né? Não posso salvar, porque se der alguma porcaria no... No vídeo eu tenho que, né, regravar, eu não posso salvar, só que eu vou encerrar o vídeo, ao medo que faz o cara perder o vídeo, tá ligando? Esse é o problema, véi. Tomara que isso nunca aconteça. Por favor, véi. Por favor, OBS, não, nunca, me trolem. Senão eu vou perder a parte do vídeo, véi. É, eu lembrava. Cara, como é que pode, né, velho? Qual é a mais próxima aqui? É essa, né? O carro tem um rompo mais bonito quando o cara pega ele na concessionária do que quando o cara mexe ele. Eu acho, pelo menos, né? Ui! Tem uns desafiozinhos pra você, viu, Golfe? Teve picha que o outro carrinho não aguentou, não, viu? Vai ficar pra você passar. Vamos ver se você vai ser parrudo o suficiente pra aguentar o rojão, cara. Espero que sim, porque senão ferrou o rolê. Tem que colocar sempre pras últimas, né? Ô, louco, fica bonitinho essa aqui. Deixa eu ver esse aqui pra aí atrás. Ué, esse fica da hora, né, velho? Esse aqui fica da hora, né, mano? Mas esse também fica. Vamos... Não, vamos nesse aqui. Reputação visual agora tem que subir muito, mano. Muito. Muito mesmo. Pera. Eita, farol diferente do caralho. Vamos meter isso aqui, velho. Uou! Ah, isso aqui ficou bonitão, velho. Pera. Nossa, velho. Só tem esses caninhos, velho. Eu gosto do canão. Não, eu não vou colocar. Agora eu me lembrei. Agora eu me lembrei que... Tem o... Tem o... As rodas que estão rodando, tá ligado? Pera. Ah. Pera. Não, não gostei desse. Acho que o vencedor foi esse aqui mesmo, velho. Foi esse? Foi esse. Nossa senhora. O dinheirinho foi-se embora todo, mano. O dinheirinho foi-se embora todo. Cara, deixa eu ver aqui em quanto minuto vai o vídeo. Pra não ficar um negócio muito gigante, né, velho? Vamos dar uma melhoradinha no carro aí, né, pra, né, já dar uma... Uma vista no negócio, porque ele tá... A gente tá meio cansado, né? Mano, eu tô vendo quando dá um load assim, que dá uma... Tem uma moradinha a mais, será? Fica nervoso, mano. Yo, dude. Não é perigoso que todo mundo quer um pedaço de sua hype. Fica legal de conduzir lá. Os sponsors querem o seu carro no caso do DVD Underground Speed Zone. Para fazer eles... Cadê a... Era. Vamos mudar logo a cor dele. Naby, você vai ter que construir o seu carro até três estrelas. Agora, você sabe o que fazer. Eu vou te chamar mais tarde. Vamos mudar a cor dele. Ah, ué, ficou bonito, velho. O carro é cego. Não tá me vendo? Só animou. Mas aqui eu também não tava vendo ele, né? Vou pegar por essa lógica. Uh, metal, velho. Caraca, isso aqui ficou bonito, né, mano? E aí, o vinyl é um estilo de pele para o seu corpo. Então, coloque ele em cima. Então, coloque ele em cima. Ei, o vinyl é um estilo de pele para o seu corpo. Cara, o outro era qual, mano? Era esse, né? O que eu tenho aqui? Não. Tá. 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 Coloque os sinais de suas partes por adicionar descalos de sponsor para sua corrida. Não vai dar, provavelmente. Já deu outra visita no carro, né? Apex! Cara, esse farol eu gostei muito, velho. Da frente também é. E esse rebanho de pista aqui, é bom que é saindo... É bom que é saindo da garagem e tomo pista. É terminando e já testando se o carro é bom. Ei, acessorize seu carro com o estilo e torne algumas cabeças quando você corrida. Por que eu coloco esse? Eu coloco esse? Não lembro qual que tava no outro, velho. Cara... Esse, mano. Eu gosto de alguma coisa vermelha, velho. O branco. O branco. Que negocinho. Branco. Neon. Ó. Ah, mano. O branco ficou bonito, né, velho? Ah, vai deixar o branco, velho. Vamos deixar o branco. A cor da janela eu sempre deixa a mesma, velho. Eu não gosto de deixar... Não, pô. Cadê? Aqui, ó. Escuro, preto é massa, né? O negócio é preto. É escuro. Amarelo, roxo, verde e azul. É... 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 Uma azul, velho. Uh, dinheiro. Aí. Não, peraí. Aqui. Cara, peraí. Nossa, velho. É... Faltou o jogo e roda, mano. Nossa, olha o tanto que aumenta, velho. É... 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 Porra... Tá só o liseu, meu amigo. Não tem dinheiro pra nada, não. Mas... Bora fazer essas duas pistas aí. A de drift, pronto. Agora não tem mal que mexer no carro, não. Só o motor quando aparecer e... Pronto. E beleza quando for necessário, né? Mas eu acho que essas quatro estrelas... Cara, acho que pra ir pro quatro estágio... Tem que estar pelo menos cinco estrelas, né, velho? Pô! O carro ficou bonito, mano. Respeita o meu golfezão. Respeita o meu golfezão. Ficou da hora, velho. Eu não sei se ele vai ficar bonito quando o cara bota aquele alargador nele. Largador não, pô. Aquele rebaixamento que, né... Cresce a lateral e tudo mais. Esse golfe tem quantas marchas, hein? Seis é... Eita pedra, cara. Eita pedra. Ai! Bora! Eita pedra. Agora? 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 Rebaixamento. Será que é exemplo? Não. Não. Vamos. Rapaz Ele tem 6 machos ou é 5? Seu 5 machos eu tô com um pouco de medo De ele não conseguir passar as drags lá, tá ligado? O Neon é piscando, velho Beleza Mais, nice Fazer essa drift É uma drift, né? Que tá perto É uma drift ou é outra sprint? Não lembro se a corzinha era verde ou era amarelinha Esses drifts Esses drifts aí eu não curto muito não Eu prefiro lá os que são no em cima, velho Desce na... A ladeirona, tá ligado? Opa! 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 Oh, louco. Vem bater. Oh. Olha o nome do maluco, Arnel. O nome do vocalista de uma banda lá, que eu gosto, inclusive. Eita, caramba. Ah, essa aqui foi bem tranquila, velho. Ah, o maluco... Aí do lado o maluco vai e vira. Eita, aí foi F. F. Me respeita, doido. Golfzão chegou marcando, viu? Tranquilo. Tranquilo. Easy, easy. Caramba. Os caras deram uma facilitada porque era o gol, foi... Olha a impressão, velho. Fiquei... Foi... Foi fácil demais aí, inclusive. O cara deram uma facilitada, foi... O golfe é bom. Em fazer drift. Não... Não sabia que ele era bonzinho assim, de fazer drift. Bora fazer aqui a outra, né? É, cara... É aonde essa outra? É por aqui, né? A outra é a... Peraí. Aqui dentro, né? É. Tem mais cinquentão aqui, ó. Precisando, fi. O dinheiro tá escasso. Ué! De novo esse drift aí. Isso é o drift inicial, né? Isso é o drift inicial. Personalize seu controle de direção no menu de opções. Escolha a configuração que combinar melhor com o seu estilo de condução. Escolha a transversão manual ou automática. Certeza o controle de estabilidade. Vamos ver se isso aqui eu vou ganhar fácil. Ô, louco! Mano do... Não bate não lá. Aí. Ô. Cara, a impressão minha eu dei uma facilitada dos drifts. O quê? O quê? Cara, tem um Need for Speed que é muito, muito chato, velho. De fazer os drifts. Não lembro se é o Carbon. Ah, acho que é o Carbon mesmo, velho. Nossa Senhora. Eu zerei o Carbon em live, velho. Mano, é muito chato dos drifts, velho. Foi humilhante essa daí, cara. Os caras fizeram 40 mil, velho. Cara, eu vou fazer... Pera aí, deixa eu olhar aqui qual é o tamanho do vídeo. Tá. Eu vou fazer uma estrela, velho. Uma estrela pra, né... Chegar... Chegar com um Gorfzão já marcando presença. Circuito. Ah, drag lá, né? Drag. Street X. Beleza. E faltam os eventos especiais, mano. Eu vou fazer essa daqui. Só pra, né... O Gorfzão já chegar. Já marcando presença. Sendo capa. De um DVD e tal. Vamos chegar marcando, né, Gorfz? Cara, eu nunca tenho jogado. Tô gostando, velho, do Gorfzão. Na moral. Pra ver quando ele tiver turnadão, né... Final do jogo, tudo três pá. Ele deve ficar um carro do caramba. Tô gostando. Na real. Um minuto e cinquenta. É aonde? Calma, peraí. Nossa senhora, filho. Aí aqui você... Nossa, peguei o caminho errado. Oh, caramba. Peguei o caminho errado. Nossa, e não tem... Ah! Não é como derrestar? Nossa, não tem, mano. Peguei o caminho errado. Muito errado. Muito, muito errado. Ah, tá. Peraí. Deixa eu... Eu vou ficar parado, tá ligado? Até o tempo acabar e vou reiniciar. Porque eu peguei o caminho totalmente errado, velho. Não era pra cá, mano. Pronto. Beleza. Reiniciou aqui. Deixa eu fazer aqui com cuidado pra não pegar o caminho errado de novo. Ah, não. No caso, eu tenho que voltar, é isso? Ah, é, mano. Pega ali o caminhozinho, né? Tá, deixa eu só conferir aqui de novo pra não fazer caquinha. Ahn... É, entrar à direita aqui agora. Aí agora... É, já pega à esquerda aqui, ó. Não é isso? Confirma. Acho que é, né, mano? É. É isto mesmo. Aí o cara dá a volta ali, né? Ai. Ai, caramba. Olha o tempo, mano. Ah, mas tem 50 segundos. Tá com caramba, não. Aí já é. Tá de pé? É dentro de um corredor isso aqui, velho? Dentro de um beco, tá ligado? Ué? Cadê? Aqui, ó. Aí sim, velho. Super GTI. Tá. 23 páginas, eu nem lembro se era 23, 236, sei lá. Bom, manos. Esse vídeo agora vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Desculpem aí os... Os travas. Perdi até meio que o costume de gravar, mano. Tamo junto. Até o próximo vídeo aí. Fiquem com Deus. E... Falou. Fiquem com Deus.